Rapaziada, mais uma vez aqui no mapa do The Hunt, vamos continuar a nossa caçada, vamos procurar algum jogo pra jogar aqui, vai ser esse daqui, mano. Qual o nome do jogo? Twilight Dance? Eu nem vi o nome do jogo. Eu saí entrando, galera. Vocês aqui tinham duas que disseram assim, aqui ó, Twilight Day Care, Twilight Day Care. A gente tem que ver o que a gente vai ser aqui, ó. Vamos lá, a gente é adulto, criança, bom, eu vou ser um adulto, esse parent aqui, ó, cliquei nele. Beleza, free, beleza, vamos jogar de free aqui, ó. Opa, peraí, oh, pronto. Confirme, beleza. Tá, entramos dentro do jogo aqui, vamos ver o que a gente precisa fazer pra fazer o The Hunt. Aqui, ó, fale com essa bebê pra poder fazer o The Hunt, então vamos lá. Two, é, do three needs aqui de for The Hunt. Pera, vamos ver. Eu preciso de três adultos, como que é? Pra poder fazer uma screen, não entendi. Eu acho que, basicamente, a gente tem que fazer três coisas que, tipo, o adulto precisa fazer, né. É, eu não sei exatamente o que o adulto precisa fazer. Eu mandei pra ele aqui uma solicitação, vamos ver se ele vai aceitar, acho que ele vai aceitar. Aí, ó, brincando aí, ó, brincamos com o bebê aqui, ó. Vamos precisar fazer alguma coisa aqui com ele aqui, tá. Eu não sei exatamente o que que é, vamos ver, ó. Ah, não, ele não quer, ele não quer leite. O que que é isso aqui, interagir? É, meu Deus, vamos interagir com ele. Ó, tá bom, tá bom, tá, é o nenenzinho aqui. Como assim, cara? Tá, o que que a gente precisa fazer com ele? Tipo, a gente precisa fazer três coisas aqui, ó. Kid, o adulto, complete a armissão do The Hunt. Tá, 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 pera, pera, pera. Mas o que que é? Vamos, sei lá, vamos fazer coisas aqui, ó. Tem como voltar pra você pra dormir, ó. Vai dormir, vai. Não, não dá pra dormir. Não quer dormir. Não quer dormir. Vamos ver aqui, vamos ver aqui o que que pode fazer aqui, ó. Não, aqui não. Ó, acho que tem ali, ó. Tem uma fotinha ali, ó. De um negocinho aqui. Será que é aqui que a gente precisa levar ele? Vamos ver. Aqui. O que que é isso? Tá dando... O que que é isso? Tá dando água pra beber? Deu água pra beber. Opa, pera, e foi? Contou, eu ouvi um barulhinho. Vamos ver. Não, ainda não foi. Ele tá agradecendo aqui. Obrigado. Meu Deus, mano. O que que esse bebê aqui tá falando? Ó, tem um centro médico aqui. Vamos no centro médico. Eu não sei exatamente o que a gente precisa fazer, galera. De verdade. Mas vamos tentar explorar o jogo aqui pra ver se a gente faz alguma coisa. Vai, vamos no médico aqui, ó. Tá chorando, não chora. Ele quer mamadeira? Toma mamadeira. Cadê? Ah, cadê? Fim de milk. Aí, mamadeira. Boa. O que que a gente tem que fazer? O que que a gente precisa fazer com isso aqui? Não entendi. Ué. Aí, boa. Vai, foi. Aí, let's go. Conseguimos, conseguimos. Vamos lá, mais uma vez. Boa, boa. Conseguimos mais uma vez. Vamos lá. Não, pera pra cima agora. Aí, papai. Aí, boa. Conseguimos uma aqui. Deixa eu ver. Agora saiu até coraçãozinho, galera. Agora, a gente tem que ter completado pelo menos uma missão. Vamos ver lá. Vamos ver. Cadê ela aqui, ó. Cadê a menina? Aê. Completamos, ó. Um de três. Beleza. Vamos ver isso aqui, ó. Eita, ele vai fazer pendinho. É, a pendinho não. Arrotar. Ele vai arrotar. Meu Deus, ele arrotou. Beleza, beleza. Vamos andar aqui em algum lugar. Bake time. Vamos nesse bake time aqui. Vamos ver se é alguma coisa. O que que é isso aqui? Bake time. É aqui. Hora do bolo. Não. Hora do bolo pode ser. Pode ser. Vamos lá. Vamos entrar aqui na hora do bolo. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui no bolo. Ó, aqui. Mas tem que ir lá dentro. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Vamos ver aqui dentro aqui. Start baking. Ó, start baking. Não, não dá. Não dá pra você fazer o bolo enquanto você tá carregando o neném. Entendi. Ah, então vamos lá pra fora. Vamos. Vamos procurar alguma coisa que a gente pode fazer aqui, galera. Já levamos no médico ali, né? O bebê tá tranquilo agora. Tá feliz. Vou pular aqui. Pula. Opa, pula. Não dá pra pular. Pula. Boa. Vamos entrar aqui. Ó, tem uma coisa lá em cima, lá com a florzinha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos procurar essa florzinha aí pra gente fazer. Vamos. Cadê? Cadê a escada ali? A escada ali. Boa. Vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer lá em cima. Vamos. Let's go. Aonde? Onde que é aquela florzinha que a gente viu, hein? Cadê? Perdi, galera. Ah, é mais pra cima. É mais pra cima. Vamos lá. Sobe mais um pouco. Aqui. O que a gente pode fazer aqui? Aqui, ó. Garden. Boa. Ele tá agora plantando. Ele tá plantando, galera. Boa. Beleza. O neném tá gostando. E aí, gostou? Contou como desafio? Contou, galera? Agora eu não sei. O que é isso aqui? Não, aqui não tem nada. Aqui deve fazer o neném cantar? Canta. Não, 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 não. Não tem nada pra fazer aqui. Se a gente se jogar aqui, a gente perde? Vamos se jogar, vai. Não dá, não dá pra se jogar. Go to the top. Nossa, zipline? Zipline. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver. Vamos dar zipline. Aí, bebê. Oh, meu Deus do céu. Aconteceu alguma coisa. Ele tá com fome. Aí, bebê. Ih, o bebê não tá gostando, não. A gente precisa descer daqui. A gente precisa sair daqui. Como que desce? Ele tá pedindo alguma coisa. A gente precisa voltar pra escola lá. Meu Deus, é muito grande isso aqui, galera. É muito grande. Vamos ver. Vai, desce, desce, desce. Desce. Cadê? Pra onde que é a escola que a gente tava? Acho que é ali na frente, né? Ó, apareceu ali umas coisas ali, ó. Como que desce? Eu quero descer. Eu quero descer daqui. Como é que desce, galera? Meu Deus, não tem como descer, galera. Go to the top. Mas como que desce? Ah, aqui eu consegui. Boa. Vamos ali no banheiro ali, ó. Apareceu um banheirinho ali. Vamos ver quantos desafios a gente já fez. Apenas um. Nossa, aí não. Aqui, vai. Aqui, cadê? Como que vai aqui no banheiro? Vamos fazer o check. Ah, ele quer ir no banheiro e quer comer. Então vai aqui, ó. Vai no banheiro. Vai no banheiro. Ah, boa. Foi no banheiro. Papel higiênico. Papel higiênico. Papel higiênico. Não, peraí, peraí. Boa. Lava a mão agora. Lava a mão, lava a mão, lava a mão. Beleza. Foi. Completamos mais um. Completamos mais um. Vamos checar o que é que ele precisa. Ele precisa jogar o lixo e comer, é isso? Ali tem uma frutinha. Vamos ver se ali é a área de comer, galera. É, aqui. Acho que aqui é a área de comer. Vai. Vamos lá. Feeds e food. Oh no, I didn't get a cat eating first. Que item que a gente precisa? Ah, tá. Vamos pegar a cookie. Não tem como pegar o cookie? Boa. Baby milk. O que que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo alguma coisa aqui. Boa. Será que tem como pra cá agora? Não. A gente precisa pegar algum item primeiro. Como assim? Que item? Aê. Peguei um item ali. Vamos lá. Pega. Uh. Airplane. Não tem como fazer o airplane. Boa. Come. Come. Boa. Conseguimos. E aí, galera. Completamos o derrante. Galera, praticamente pelo que eu entendi, você precisa realmente checar aqui, ó. Clica em check do seu bebê e ver o que que ele precisa. Por exemplo, aqui. Ele precisa de uma madeira. É só a gente clicar aqui, ó. Feed milk. Ó. A gente podia fazer de novo aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é pra cima. Beleza. E aí, ó. Você consegue completar o desafio, galera. Ó. Aí, ó. Vamos pra baixo agora. Então não é difícil. Eu realmente só não sabia como fazer, tá? Aí, ó. Pronto. Deu uma madeira. Pronto. Conseguimos aí, galera. Não é difícil, beleza? Então completamos. Então é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like aí e se inscreve no canal, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Valeu e fui. Hahaha.